Música Boas pessoal, tudo bem? Daqui com vocês é Mario Santos E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Desta vez estou aqui no servidor do IVMC.io E vamos jogar aqui um Splag É um jogo que a par de um jogo recente que saiu aí no canal de um episódio recente de Iden Seek É um jogo que por acaso eu gostava já de ter trazido há mais tempo Splag E eu vou tentar entrar aqui no mapa que já tem algumas pessoas Exato, 0-0 Ninguém aqui para jogar, exato Não há ninguém aqui para jogar Não há ninguém que esteja meio na raça e queira jogar aí umas partidinhas Está tudo É um jogo Spliff Acho que é Spliff, é assim que se chama Vou entrar neste que já tem duas pessoas Uhul, loucura! 3 pessoas agora aqui Vou botar, isto tem 6 mapas, vou botar no mapa 7 Só para trolar Não, não dá Porquê? Por ser castanho? Não, estou a brincar, estou a brincar Boto E pronto pessoal Agora arrependi-me ter dito aquilo Aquele foi uma brincadeira à sério, não é bem a mal Eu sou Eu sou mesmo contra o racismo Peço desculpa a quem se sentiu ofendido por eu ter dito aquilo Peço sinceramente agora desculpa Foi uma brincadeira sem Sem fundamento e sem tarelo nenhum Peço desculpa Como vamos jogar aqui um Spliff 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 Não é um Spliff Não é um Spliff Não é um Spliff Custa muito ser Spliff Pronto Vamos jogar um Spliff Que consiste Eu penso que é Vocês têm assim tipo uma pá E vocês É tipo ter enterrando O chão vai se destruindo À medida que vocês vão Atirando ovos para o chão Vocês têm uma pá Começam com uma pá E ao clicarem com o botão do lado esquerdo Vocês vão lançando ovos E esses ovos vão destruindo o chão Eu acho que isto vai demorar 130 segundos Entretanto Sim Mais de 2 minutos ainda Mas entretanto Eu vou tentando Dar aqui umas informações Sim Desde já E depois nos próximos jogos Ah não, falta só 60 segundos Eu vim Eu vim Tenho esta semana Esta semana Pronto Este episódio O episódio anterior Que foi de Iden and Seek Tenho São jogos novos São minijogos novos No canal Para não estar sempre a trazer Skywars 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 Já há muito tempo Também não trago survival games Mas Eu fazia um bocado Sou sincero Fazia um bocado survival games Porque Eu sou péssimo no PvP E jogar survival games Para estar sempre a ser nobo E a morrer Eu não sei se vocês querem ver muitos vídeos assim Se vocês quiserem ver noob E eu a ficar com rage E a ficar asiado Vocês digam aí que Ah quero ver um vídeo aí De survival games Mas suposto que ninguém vai dizer Porque é impossível Que me queiram ver asiado Porque Eu sou uma pessoa tranquila Que nunca me chatei com nada Quase Quase que me convenci a mim próprio Quase que me convenci a mim próprio Que estava até verdade Vamos lá já aqui começar Passem já Desde já Pelo Pelos links que estão aí na descrição Vocês têm aí na descrição Todos os links que precisam Para uma vida Em sociedade Em cidadania Não Estou brincado Passem aí pelo link da descrição Aí um lagzinho Aí está Um lagzinho Isto está É isto Está a lagar É isto Está a lagar um bocado Está a lagar assim Um bocadinho Um bocadinho Eu nem estou a ver os ovos Para onde estou a tirar Mas pronto Pronto Deixem-me passar Passem aí como estava a aparecer Pela descrição Vocês têm o link da nossa parceria compras Se fosse Eu acho que não estou a tirar ovos Mas por que será Não é assim que Ah não era pelo lado esquerdo Era pelo lado direito do rato Está tudo Eu aqui ia fazer muito par Foste lá embaixo Estás a ver Estás a ver Tinhas a mania Que mandavas ovos Para toda a gente Estás a dar isso E também estou pelo mesmo caminho aí Vocês como estava a dizer Passem pela nossa parceria compras Está aí o link na descrição Utilizem o pão Mario Santos Para ter 3% de desconto Se vocês estão interessados Em comprar Jogos digitais Ou jogos Jogos digitais Telemóveis Smartphones Por outras palavras Smartphones Roupa Ikei Ikei Se quiserem comprar roupa Ou qualquer objeto De League of Fashion Vocês têm o link na descrição Os preços são super baratos E vocês ainda aproveitam De De terem o Pronto O privilégio Pronto Vou só brincar com a palavra Vocês têm ainda o privilégio De ter 3% de desconto Que é fantástico A preços A juntar Já Destes já baratos E pronto Eu vou sair aqui para o hub Se isto começar a demorar muito Eu vou dar aqui um cortezinho Mas vocês sabem que eu não gosto de dar muito de cortezinhos Porque Magou um bocado Magou um bocado dar cortes Eu outro dia ainda estava a jogar bola Estava a jogar a skateboard Com os amigos Com o People E com o pessoal E ao cortar a bola Cortei também o dedo Cortei um cortecinho só no dedo Nada de grave O que é que aconteceu O que é que aconteceu Nada de grave Fiquei só a sangrar um bocadinho do dedo Mas está bom Está bom Está novo Está como novo Tirando aqui uns arranhinhos Está novo Sim está Está novo Mas pronto Está Está novo Não sei se vocês já sabiam Mas eu acho que está novo Mas pronto Vocês sabem que eu aqui Isto aqui é para É mesmo na desconto Eu faço isto por diversão Vocês sabem que eu estou à vontade Para falar com vocês Por isso isto aqui Não se diz nada de jeito É para verem É para verem o que é que os meus amigos sofrem Os meus amigos Eu também falo à vontade com eles E é para verem só o que eles sofrem Só para terem uma noção De como é que a situação funciona Mas pronto Eu antes de começar O primeiro jogo Eu tinha 30 pontos Eu só joguei este jogo E já fiquei com 170 Eles metem aqui a razão Nos pontos Para crescer mais Não sei o que é É que me parece Mas pronto Se jogar um jogo de Splag Dá tantos pontos Vamos viciar aqui Não, não Não vou viciar aqui Não, não Mas pronto O que é que eu também tenho mais para dizer Como vos disse Tenho aí a parceria compras Podem utilizar o código MAIO SANTOS Para ter os porcento de desconto Passem também aí nos links Que estão aí de redes sociais Nomeada Perdão Nomeadamente O link da página do Facebook Que é Facebook.com.br Mário Santos Itia Ou Y Ou Y Meti Y Só mesmo para ter swag Porque Como é que é Facebook.com Mário Santos Não dá aquela pica Estão perceberem Mas Mário Santos Facebook.com.br Mário Santos Itia Sempre aquele swag Uma pessoa até coisa Vocês percebem Vocês percebem Vamos lá Ei tanta gente aqui Mas o que é É É um bolo Não é para comer Pronto vamos tirar para aqui É uma festa Ó Ó Ó É isto Como é isto lega Isto lega não Isto lega um bocado Laga um bocado Isto ao inicio é assim um coisinho para o lagar Para o lagar Como vocês sabem Como vocês estão a ver Não sei jogar nada disto Vamos passar aqui só para este mapa Só para este verde Eu não sei jogar nada disto E pronto Fica aí Eu acho que um dos objectivos aqui é tentar vocês não caírem ao inicio Deixar eles tipo fightar e depois assim poderem partir e poderem começar a jogar a sério tentando matar os outros Mas eu acho que vocês devem ao inicio deixar eles fightar deixarem eles morrer assim à vontade Se vocês também tiverem a oportunidade de matar um ou outro vocês podem o fazer Mas eu acho que vocês deviam vocês devem ao inicio deixá-los morrer porque assim vocês têm mais oportunidades de vencer Obviamente tendo menos jogadores em campo Não Não Tolo Tolo O que é que tu querias fazer? O que é que tu querias fazer da tua vida? Isto aqui é um rollback 5 que me pode lixar um bocado Que me pode Não vai me lixar um bocado Estes rollbacks Não Estes rollbacks perder para rollbacks Não isto é um bocado catastrófico Estão catastrófico Vamos ver Está aquele jogador ali Vamos lá tentar vir para aqui Para uma zona mais segura do mapa O que é que temos aqui? Ah outra coisa que eu queria falar com vocês é Deixem aí nos comentários Se faz sabor Se vocês estão a ver este vídeo podem parar o vídeo neste momento agora E pecam só 5 segundos aí a comentar se faz sabor Um jogo que vocês gostavam de ver no canal Digam mesmo Um jogo que gostavam de ver no canal Ou um jogo Para caralhos Um jogo que vocês gostavam de ver no canal Ou um jogo que pode ser por série Um jogo que seja random Qualquer coisa Na internet Ou um jogo mesmo Físico Virtual Sem ser na internet Vocês comentem aí se faz sabor Uma coisa que gostavam de ver no canal Se faz sabor Se vocês tiverem este tempo E comentarem Agradecia-vos muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quantos jogadores é que faltam? Temos Temos 4 powerups Mas eu não sei como é que se utilizam os powerups O que é de veras interessante Estão 4 jogadores Estou eu e mais 3 Estou eu e mais 3 Isto faz-se complicar Amigo, tu não tires muitas bolas Estamos na Pásco É certo Mas não tires muitos ovos Faz sabor Ai que sorte que tiveste Ui, isto está-se a tornar aqui complicado Está-se a tornar aqui complicado Falta eu e mais 2 Vamos lá ver se conseguimos aqui uma V Vocês não ouviram o que eu ia dizer Eu ia exatamente naquele momento dizer Vamos tentar ter aqui uma vitória O que é que me acontece? Atira-me para o Voight Está tudo certo Não digo mais nada Vamos já entrar aqui nesta Ariana Ai não posso Não posso Vamos então aqui para outra Vamos escolher já aqui um mapa A ver se assim com mais ou menos Assim já com algumas pessoas Pronto Este tem 5 Vamos entrar Vamos ser a sexta pessoa Vou botar aqui no mapa a sorte Eu boto sempre no primeiro Nem sei se um primeiro é bom Se é mau Boto sempre no número 1 Está aqui um jogador Que me parece ser algo importante Visto que tem o nome a vermelho Não sei o que é que o vermelho significa Não sei Até pode ser o administrador deste servidor Que eu sinceramente não sei Só por acaso Pode ser o administrador Pode ser uma pessoa muito importante Mas eu não sei o que é que o vermelho significa aqui Pelo que vejo usa Até pode ser VIP Pode ser VIP Pode ser moderador Pode ser construtor Não sei É cara Isto de jogar dá muitos pontos Isto aqui dá muitos pontos Eu comecei o vídeo com 30 Creio eu Depois fiquei com 170 E depois de jogar este Fiquei com 340 Estou a ver que isto dá mesmo muitos pontos Falta já aqui 30 segundos Vamos então jogar aqui o nosso último spliff Spliff Eu continuo a ser spliff Porquê? Splag Vamos jogar splag Splag Eu às vezes engano no nome Sempre Sempre Às vezes nunca Nunca Sempre Para sempre Vamos lá Aqui 10 segundos Ainda estivemos ali perto de ganhar Ficamos no top 3 E no momento em que eu digo que Ah vamos tentar trazer uma vitória Suicídio Exato Tem coerência Tem lógico Por acaso Uma pessoa que quer ganhar um jogo Tenta perdê-lo Obviamente Este mapa já jogámos Acho que foi o primeiro Ou não Não sei Eu não posso estar aqui Pois não Este parte? Este parte Pensei que o vidro não se partia Um bocado lagado ao costume como sempre Mais cair ou não? Ah Ei não acredito A sério A sério que eu fui cair Pronto Eu disse que ia ser o último spliff Spliff O que é spliff? Estás com um chouriço Estás com um spliff Peço desculpa pessoal Não se me engano Mas pronto Eu disse que ia ser o último Mas como eu sou um bocado noob Um bocado Vocês compreendem De sério a 100% e 90% quase Um bocadinho só Um bocadinho noob Não Completamente Foi atirar-me outra vez para o Void Porque nem são os outros que me atiram para o meu caminho à frente Sou eu que me mando diretamente para o Void Para quê? Para quê? Eu não fiz nada no jogo anterior E ganhei 70 pontos Ai show Espectáculo 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 Pode ser Mas Eu acho que já devo ter visto em algum lado e associo e confundo o nome deste jogo com isso Mas passando à frente Que isso não nos interessa 5 segundos Vamos tentar aqui no nosso quarto mapa aqui tentar ganhar um jogo Tentar ganhar aqui um Splag Vamos lá ver se temos a sorte E vamos jogar no meu mapa não acho que ainda não jogamos neste Este mapa chama-se pois Chama-se Pokémon 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 Vou apanhá-los todos Pokémon Isto está um bocado lagado como sempre eu vou morrer por causa disso Pokémon Tu vais parar como tirar os ovos Pokémon Pokémon Olha aquilo lá em baixo E eu vou andar aqui então Pokémon Quero apanhá-los todos Pokémon Alguém vai destruir-me o chão por debaixo e eu vou ficar um bocado ziado Pokémon Isto está a dar lag e está-me a dar rollback se eu não estou a gostar da situação Porque eu quero aqui ser o campeão Não quero perder Eu quero é vencer Deixa-me dar um só para meter-nos assim Pronto Vamos estar aqui Agora só podem destruir o chão quem estiver em baixo de nós Não é preciso destruir o chão esqueçam o que eu disse Não é preciso destruir o chão por causa que eu faço-me de novo e eu próprio atiro-me lá para baixo Está tudo Falta eu e mais 11 jogadores Eu estou a andar muito na beira do mapa eu sei Mas Vocês sabem como é que é Oh amigo amigo isso é que era bom Oh amigo ui Tu devias estar com uma sorte Tu ui tu devias estar Vai parar que sobes ou não vai? Mas vai parar que sobes ou não vai? É que não sei se as nossas sobes são caros E tu estás a gastar o chão assim à toa não estou a perceber Qual é o Hum Hum Parece que às vezes uma pessoa tem que se chatear a sério Vamos lá Vamos lá Aqui Pokémon Olha aquele chefe está ali parado E se não é muito bom para jogar Spliff Não não é Spliff É Splague Um dia Em trazer um vídeo de Splague Em que diga o nome sempre correto Não posso utilizar a palavra Spliff Um dia Um dia quem sabe E eu ir mais sem jogador se isto aqui ninguém morre ou o que? Ninguém quer se atirar para o voz Ninguém quer coisa O que é esse? Eu tenho O que é? Pumping King por 3 cc? O que é isso? Deve ser uma coisa boa se calhar Não sei Olha aquele chefe ali no meio Oh chefe Não se está a perceber Não se está a perceber Não se está a perceber qual é a tua Ui Ganhei um Achievement Ui Ah Ganhei um Achievement E quase que ganhava uma nova derrota Ganhei um Achievement Nem sei como é que se chama Mas acertei ali na TNT que estava no meio E quase que ele caia Vamos aqui tentar perseguir alguém Vamos sentar aqui e aqui Perseguição Anda lá anda lá Se eu falho algum destes saltos Fico um bocado adiado Não Estás a fazer o pior chefe? Mas eu estou a cair Olha estou a querer que os outros caiam E tu próprio a cair Ai que o rato prendeu-me um bocado E agora ia perdendo por causa disso Querem ver que eu vou ficar outra vez no top 3 e vou perder? Quer dizer vou perder não Vou me suicidar Ah Consegui matar um O quê? Aquele gajo caiu Ah está a ver se não estava a contar Ah pois é este demora Ganhei dois tokens Oh que espetáculo Da lá top 3 outra vez Será que vamos acabar aqui o vídeo? Meu bem grande Void Ai não Vocês pensavam Vocês pensavam que eu ia matar outra vez para o Void Mas eu não vou cair nessas estupidez outra vez Espero eu Vocês como podem ver vocês têm óbvios infinitos Acho eu que é Vocês têm só que sabê-los acertar Que por acaso Não podem aprender comigo a jogar Spli Ah Spli Spli Spleg Vocês não podem aprender a jogar comigo Porque eu sou muito novo a jogar A sério O que é que eu disse? Eu disse que ia chegar outra vez ao top 3 e ia perder A sério Vocês estão a brincar comigo? Ai paciência 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 É sério Mas pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se gostarem deixem um like Se não gostarem expliquem o porquê de não terem gostado nos comentários Subscrevam o canal se ainda não o tiverem feito E subscrevam o canal só se quiserem E se vocês estiverem interessados em ajudar o canal e gostarem do conteúdo E também não quiserem perder nenhum episódio em primeira mão Passem então aí pelo link como já vos disse aqui no vídeo do Na descrição que tem vários links Vários links importantes Não ponham nenhum link que não seja importante lá Podem passar pela parceria compras E podem utilizar o código MarioSantos Que tem 3% de desconto Passem também no canal No Facebook do canal Que é sempre muito importante porque eu ponho lá Tudo o que é relativo ao canal Tudo o que é importante relativo ao canal Passa por lá no Facebook E espero que vou contar com o vosso like Porque assim vocês mantenham-se também informados sobre o canal Espero que vocês tenham gostado Se gostarem deixem um like Se não gostarem expliquem o porquê de não terem gostado Subscrevam o canal se ainda não o tiverem feito E vemo-nos no próximo episódio Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau